E... Fala galera! Bom dia, até aqui pra mais um vídeo! A gente tá tudo lagado Não faz mal Pra mais um vídeo aqui Uma nova série se inicia Talvez com um participante Quem sabe um dia Com um participante Mas enfim Vai ser uma nova série aqui nossa Já achei carvão ali Então eu tenho que morar aqui perto Se a gente não marcar as ponte Onde a gente nasceu E também pra gente que entrou E na hora que não fosse fora Se ele não achou a gente Teria que fazer aqui perto Isso é meio difícil Mas tudo bem Afinal nada na vida é fácil Como diz o atento O melhor lugar é na montanha Será? Será que o melhor lugar é na montanha? Talvez Pra mim qualquer lugar é bom Bom Tem pessoas aqui Pronto, consegui Está lagando Apertei do meu olho De um jeito Que vai ser Um japonês Agora Acha que o melhor lugar É na montanha Temos uma praia E uma árvore Que me atrapalha O telefone está tocando E tem uma ilha Que flutua Caraca Respira Vai ter um toco de árvore aqui E as coisas caíram Outono Sobe Isso aonde Eu não vou conseguir Por isso que eu vou fazer Isso aqui Consegui Tem uma ilha flutuante Que é bem perto Do spawn Se eu morrer Mentira Que eu não morri Eu vou ter que subir Aquilo tudo Mas eu vou morrer Lá em cima mesmo Estou muito bonita Com a blusinha do Ruggie Boy Estou estragada Gente eu fiz Uma comemoração De 11 inscritos Estou muito feliz Que se inscreveu No meu canal E muito obrigado Todo mundo Principalmente Meus amigos Que estão me apoiando Muito Eu também apoio Muito eles Tipo Tipo O iGamer Nem tanto Porque ele tem 40 inscritos Já Então Tipo Ele ainda está Despreocupado Mas quer ser Sempre bom galera Nunca se sabe O dia que necessitará Eu consegui E caí Eu fracassei Eu sou muito noob Quer saber Eu vou fazer aqui Na prainha mesmo Será que se eu morrer Afogada Vai fazer alguma diferença Aqui Vou explorar O mundo azul Aqui Adeus Mundo de cima Caraca Muito longe Adeus Mundo de cima Nossa Essa caixa Que é legal Explorando Eu vou morrer devagar Porque eu esqueci De apertar a dificuldade Começando assim Já estou Muito longe Da praia Ainda não morrer Aleluia Caraca Pronto Tem parte Eu não vou morrer De novo Tipo O filho atravessou Tem que atravessar O rio Tem a gelo ali Tá bom Ok Vou morar Cadê aquela prainha Bonitinha É abóbora Não é abóbora Eu sou cego É uma abóbora É uma abóbora E são muitas abóboras Gente Olha que bonita Ficarei agora Nossa Pera aí Que Né Pronto Nossa Minha blusa Virou rosa Agora Nada a ver Comigo Tipo Eu tenho roupa rosa Tenho Por quê Porque Minha mãe Vem se comprou Pra mim Tipo Não pode reclamar Tipo Obrigado Mãe Adorei Eu não lembro Pra onde era Por que Eu tô nessa visão Porque Você chega Só uma cara Assim É horrível 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 Muito horrível Ia Meu Deus Não enxerga nada Mancha Ah tá Tem que ficar aqui Gente Hoje também Vai ter vídeo Sobre bugs Eu já expliquei Um dia No canal Sobre um bug Não Lembro Como era um bug Não Imagina Gente Vou tirar essa cabeça De abóbora Até mais Minha luna Adeus Cabecita Pronto Aleluia Aleluia Passou Alterando Não Primeiro O que Necessitamos Fazer Que ovelhinha Bonitinha Cresce Pra te matar Em meu Aparecer Uma criança Solita Sem pai Sem muito Nem Comi mais um Pouque Ai Ela é muito Fofa Come mais uma vez Vai Come Cresce Mano Que gorda Come Come Como não Cresce Eu escolho Você Sim Apreal Olha Filha Todo mundo Tá esperando Você Crescer Sério Tô Esperando Caraca Que susto Tá tudo Bem Conseguimos Nossa Agora Fiquei com A musiquinha Do iluminati Que falha Na cabeça Eu queria Tipo Editar Eu vou fazer Um vídeo Antes de fazer Um vídeo Dos bugs Eu vou fazer Um vídeo Sobre Como Meu cachorro É inteligente Como assim Ele sabe Da partida Ele é muito Fofo Pra quem Nunca No cachorro Provavelmente Ninguém Viu No cachorro Mas tudo Bem Engraçado Que o negócio Mudou de cor Fucuridaltônica Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vai ser uma nova série Se vocês quiserem Eu tipo A maior parte do tempo Eu vou participar Sozinha Por quê? Porque Só dá pra participar Com as pessoas No colégio No colégio É muito agitado Tipo Um começa a falar Aí o outro chega assim Ah não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí o outro começa a falar Ah não sei o que Não sei o que Aí fica uma baboseira Só e começa todo mundo A falar merda Eu quero que apareça merda No meu canal E por isso É isso Então Valeu Pera Valeu Oxi Valeu Fui Tchau